Música Muito bom dia pra você, eu sou Mariana Rocha e já estamos ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas No 6 Horas Notícias, das 6 às 7 da manhã, ao vivo, com muita informação pra você Eu já começo essa quinta-feira mostrando os nossos destaques, tudo que foi manchete na madrugada, nas primeiras horas da manhã de hoje Vamos ver? Ministro de Minas e Energia inaugura obras da Bacia do Azulão em Silves para a produção de gás natural A Bacia do Azulão foi declarada comercial em 2004, mas todo esse potencial energético que está debaixo dos nossos pés nunca foi explorado Beneficiários do programa Bolsa Família vão receber 13º salário este ano A medida provisória que trata do benefício publicado ontem no Diário Oficial da União, assegura somente o pagamento da parcela em dezembro deste ano Advogados que atuam na defesa de Alejandro Valeico cobram acesso ao depoimento de testemunhas consideradas estratégicas para a conclusão do caso Que envolve a morte do engenheiro Flávio Rodrigues Homem morre em hospital após sofrer queimaduras durante a explosão dentro de uma balsa no São Raimundo O acidente foi no dia 9 deste mês E na Câmara Municipal o projeto pretende dar às mães o direito de amamentar os bebês em qualquer lugar, seja público ou privado Ontem foi inaugurada uma nova linha de transmissão de energia para garantir o abastecimento dos consumidores de Iranduba e também de Manacapuru no interior do Amazonas Você lembra? Nós falamos aqui por várias semanas que essas cidades sofreram aí com um terrível apagão no mês de julho Os cabos foram instalados em estruturas superiores da ponte jornalista Felipe Dal, a ponte Rio Negro E transmitem energia numa tensão de 69 mil quilowatts Nós gastamos aqui 9 milhões de reais nesta linha nova em 69 mil volts Mas como eu falei, o combustível é cerca de um milhão de reais por dia Apesar das garantias dadas pela concessionária, o governador Wilson Lima levantou a possibilidade de construção de uma nova segunda linha do tipo Para assim evitar possibilidades de novos apagões Se isso for tecnicamente viável, está autorizado a Amazonas Energia fazer a construção do outro lado da ponte Para dar segurança aos municípios de Iranduba e Manacapuru Em julho deste ano, aproximadamente 150 mil consumidores ficaram sem energia elétrica Após o rompimento do cabo subaquático que levava energia produzida em Manaus para os dois municípios Por conta deste apagão, os prejuízos foram incalculáveis E mais de 5 mil consumidores somente em Manacapuru ingressaram com ações na justiça Pedindo ressarcimento pelas perdas Ontem também o ministro de Minas e Energia participou da inauguração das obras da bacia do Azulão em Silves, no interior do Amazonas Vários empregos diretos serão gerados aqui no estado e também lá em Roraima O repórter Alexi Costa e também o cinegrafista Léo e Souza acompanharam essa visita A riqueza se expande por uma área de 620 mil quilômetros quadrados Na década de 90, a descoberta de gás natural no rio Amazonas surgiu como a promessa de desenvolvimento para a região norte No entanto, o projeto se manteve adormecido durante quase 30 anos A bacia do Azulão foi declarada comercial em 2004 Mas todo esse potencial energético que está debaixo dos nossos pés nunca foi explorado A partir deste ano, o gás natural começa a ser extraído E será capaz de abastecer de energia elétrica todo o estado de Roraima O primeiro passo já foi executado Depois de vencer o leilão em maio deste ano A empresa Ineva procedeu à instalação do campo de exploração de gás natural Em uma área que fica entre os municípios de Silves e Itapiranga, no interior do Amazonas A M010 está sendo trabalhada para ser esse corredor de desenvolvimento econômico Nós temos a exploração de gás já aqui no município de Silves e Itapiranga Que está sendo viabilizado Nós temos atividades que estão sendo desenvolvidas lá no município de Itacoatiara E pelo rio, porque nós temos ali um porto, vários portos na verdade Que tem um calado que dá para a embarcação atracar o ano e navegar o ano todo E estamos trabalhando também na implantação do distrito agroindustrial do município de Rio Preto da Eva O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, cumpre a agenda em Manaus desde a terça E participou da cerimônia de início das obras do Campo do Azulão No discurso, falou sobre o fim do monopólio da exploração comercial de combustíveis E exaltou o papel do governo federal nas negociações É um desenvolvimento econômico sustentável Que tudo aqui que é retirado, cada madeira daquela que é retirada é registrada E quando esse empreendimento aqui terminar, daqui a alguns anos Isso tudo aqui vai ser recomposto mantendo as condições naturais da região O gás natural reduz em 30% a emissão de gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono A economia estimada com o consumo desse combustível gira em torno de 40% A redução expressiva de custo atrai olhares atentos de empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus Com essa operação aqui nós vamos interiorizar o nosso caboclo Porque ela vai gerar benefícios, vai gerar riqueza, oportunidade, emprego para o nosso caboclo local Mais de mil empregos diretos serão gerados no Amazonas, além de outros mil em Roraima O começo de uma exploração sustentável que trará eficiência energética para o estado vizinho Hoje ainda dependente da energia que vem da Venezuela No dia 15, na última terça-feira, nós comemoramos o dia do professor E logo depois, no dia 16, um professor de física de apenas 36 anos de idade Foi assassinado na frente da filha, enquanto ele levava a menina para a escola Vamos ver No local do crime, a família estava inconformada O assassinato aconteceu por volta das 6 horas da manhã no Beco Santa Maria, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus O professor de física, Diego Lima de Araújo, de 36 anos, saía de casa para trabalhar e levar a filha para a escola Quando lutou com o assaltante e foi baleado De acordo com a polícia, pai e filha já estavam na motocicleta prontos para partir Quando a adolescente de 17 anos lembrou que tinha que pegar algo dentro da residência Foi exatamente neste momento que Diego foi abordado por um assaltante Ele chegou a travar uma luta corporal, mas acabou levando um tiro na cabeça Na escola 7 Áurea Braga, onde professor de física trabalhava desde fevereiro deste ano Colegas e alunos lamentaram o ocorrido Saiu da sala, quando a gente viu, tinha muitas pessoas chorando porque ele era uma pessoa muito boa Ele era um professor muito querido pelos alunos, assim, por ele ser uma pessoa boa Em nota, a Secretaria de Estado de Educação lamentou a morte do professor E suspendeu as aulas nesta quarta-feira No mesmo local onde Diego morreu, há 11 dias, outro casal também foi assassinado nas mesmas condições No momento de sair para o trabalho Que triste, né? Um homem morreu em um hospital após sofrer queimaduras durante a explosão dentro de uma balsa no bairro São Raimundo Nós mostramos esse caso aqui no 6 Horas Notícias Esse acidente aconteceu no dia 9 deste mês Oito pessoas ficaram feridas, entre elas, Josué Saldanha Ramos, de 30 anos Que estava com queimadura na face, membros superiores e inferior direito Ele passou por procedimento cirúrgico, mas o estado de saúde do homem era muito grave A vítima infelizmente faleceu na unidade hospitalar, aí por volta das 8 horas da noite desta terça-feira Que triste que o acidente deixou aí uma vítima fatal Nós estamos a uma semana do aniversário de Manaus E eu quero saber de você aí de casa Qual é o Manaus que você quer para o futuro, hein? Muita gente mandando vídeos, vamos ver? A Manaus do meu futuro é uma cidade que eu quero com mais segurança E a valorização do transporte público Você também pode mandar o seu vídeo para a gente no WhatsApp que está aí na sua tela Porque até o dia 24, que é o dia em que Manaus completa 350 anos Nós vamos mostrar ao vivo aqui no 6 Horas Notícias Qual é a Manaus que você quer para o futuro Veja, a seguir na Câmara Municipal, o projeto pretende dar às mães o direito de amamentar os seus bebês em qualquer lugar Seja público ou privado Agora são 6 horas e qual é a hora, produção? E 10 minutos, a gente volta já 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 E 10 minutos, a gente volta já